Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo seu carinho, pela sua força e apoio. Galera, é o seguinte, esse vídeo é um vídeo rápido, tá? E eu espero ajudar alguém, tá? Se eu conseguir ajudar uma pessoa com esse vídeo, eu já vou estar super feliz. Eu tenho percebido que em diversos vídeos de Horizon Forbidden West da DLC, pessoas que compraram o conteúdo na pré-venda não estão sabendo onde encontrar o traje e também a arma nova. Black Tide, né? O nome, eu acho que aqui em português deve estar como Maré Sombria, alguma coisa assim. Galera, eu recebi o game da Playstation, então eu não comprei antecipado, ou seja, eu não tenho acesso a esse conteúdo. Mas eu fucei na internet, achei alguns vídeos gringos e tal. E eu acho, espero ajudar quem está com essa dúvida. Primeira coisa, você tem que baixar a DLC, óbvio, tá? E nós já fizemos um vídeo aqui mostrando como baixa a DLC, mas se por acaso você não viu e não conseguiu baixar a DLC, você vai apertar aqui a opção e clicar aqui em Gerenciar Conteúdo do Jogo. Tá vendo aqui? Verifique se aqui, junto da DLC, você também não tem algo semelhante a isso aqui, ó. Tá ligado? Pré-venda de conteúdo bônus e tal. Veja se você não tem algo parecido com isso. Esse aqui que eu tenho aqui, eu nem sei do que que é, porque eu não tenho, né? Esse bônus, esse lance de pré-venda, mas tá aqui isso aqui, velho. E não tem, né, opção de download, nada, nada, nada. Verifica se pra você aparece, beleza? Bom, fez isso, você precisa vir aqui, ó. Logo no próprio acampamento dos caras, né, dos Quen, você tem aqui, ó, materiais de caça. Tá vendo aqui? É nesse lugar. Tá vendo aí? Materiais de caça. É nesse lugar que você vai ter acesso... Vamos ver se eu acho ele aqui rapidinho. Tá aqui embaixo, ó. Ao arco novo. Como eu não tenho, pra mim não vai aparecer. Mas pra vocês, ele vai estar aparecendo aqui, ó. Ele não é lendário. Ele é um arco muito raro. Igual vocês estão vendo nessa imagem que eu tô colocando na tela pra vocês, que eu peguei de um canal lá de fora, tá? Ele tem, ele comprou na pré-venda, então tá aí. Vocês estão vendo. Black Tide. No de vocês vai estar escrito Maré Sombria, tá? A mesma coisa, a mesma coisa com o traje. O traje, você vai ter aqui, ó. Tá vendo aqui? Costureiro. Traje. É nesse lugar, galera. É nesse lugar. Vamos lá. Pra quem não tá ligado, né? Tô mostrando de novo, ó. É esse traje que vocês estão vendo na tela aí, tá vendo? Basicamente, ela é uma variação do traje que eu tô utilizando, só que com outras cores. Então, saca só. Cheguei aqui, no cara da armadura. Ela vai estar bem aqui, pessoal. Tá vendo aqui a comandante? Deixa eu tirar a minha câmera aqui, ó. Tá vendo aqui a comandante, Gwen? É a que todo mundo tem, a que eu tenho aqui também. A Maré Sombria, a Black Tide, ela vai estar acima dessa armadura como lendário. Igualzinho. Vocês estão vendo nessa outra imagem que eu tô colocando na tela aí. Tá vendo aí? É isso, cara. Não tem segredo, tá? Só fico em dúvida sobre a questão de download, tá? Eu realmente, eu não sei se baixando a DLC isso já vem automático aqui pra quem fez a pré-venda. Ou se existe alguma outra opção ali pra você fazer um download. Quem, por favor, quem já fez o download, quem já tem a Maré Sombria e tal, comenta nesse vídeo se é só isso que eu mostrei mesmo. Ou se tem algum outro lugar ou procedimento que vocês tenham que baixar uma DLC separada. Por favor, eu peço pra vocês o auxílio pra ajudar a galera que tá com essa dúvida, tá bom? Beijo no coração, sucesso. Até a próxima. Tchau.